Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje eu te ensino como montar uma antena da OGcom. Vamos para o vídeo? Segura aí. Então, temos aqui a antena da OGcom, sem muito mistério. Ela vai estar escrita aqui, esse lado para cima. Essa bancada está cortada no meio aqui porque eu tive que trocar de bancada para caber a antena. A antena é muito grande. Então, você pode seguir o manual. Lembrando que eu vou deixar mais dois vídeos referentes a essa antena no final desse vídeo. Você vai lá e clica na animação que tem no final. Vou deixar o link do site também, de onde eu comprei. Está vendo? Essa é a caixa blindada, que é essa aqui. E vamos ver o manual. Onde está o manual? Manual, manual, manual. Cadê? 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 Não é esse. Deixa eu me organizar aqui. A gente acabou de fazer o unboxing bagunçado aqui, mas já vamos organizar. Está aqui. Se você quiser acompanhar pelo manual. A gente fez o unboxing, eu passei esse manual folha por folha, dá para você acompanhar. Então, pelo lógico, estamos aqui. Então, temos as peças. Vamos começar então. Aqui está o dipolo. Vamos acompanhar pelo manual. Assim eu vou ficar igual a um usuário, igual vocês. Acabou de comprar a antena e nunca montou a antena. Vamos lá então. As peças estão aqui. O que vai dar certo? Vamos ver se vai dar certo. No caso... Cadê? 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 É... Espera aí. O bom de testar isso aí é que você... Tipo, eu tenho que ver a questão do ângulo no vídeo. Olha como é complexo gravar esse vídeo. Eu tenho que ver a questão do ângulo do vídeo, como é que está. Eu tenho que ver se está enquadrado aqui. Por exemplo, aqui não pode... Olha, não poderia montar assim para você ver. Olha, quase caiu a peça. Quase um acidente. É muito complexo gravar o vídeo e fazer para vocês verem. Então, vamos lá. Vamos montar por parte aqui. Cadê? Vamos lá. Voltando para o vídeo, eu consegui achar o melhor enquadramento aqui. Você vai pegar essa peça. O dipolo aqui. Vai pegar a antena. Está vendo? Está escrito aqui. Esse lado para cima. Consegui enquadrar legal aqui. Essa peça vai aqui. Certo? E essa peça vai aqui. Beleza? Igual está aqui. Cadê? Mais para cá. Assim. Isso. Está vendo? Igualzinho. Vai pegar os quatro parafusos que estão aqui. Veio na sacolinha. E vamos usar. E está apertado os quatro parafusos. O mais engraçado é o seguinte. Eu fui no canal do YouTube da OGcom e não consegui achar um vídeo para a montagem dessa antena. Tem o pessoal falando muito bem dela. Beleza? Mas montando, eu vou ter que procurar no site deles ou em algum canto que tenha. Mas, como eu já estou fazendo o meu aqui, né? Se o pessoal da empresa estiver aí, vai que tem algum detalhe que eu estou esquecendo aqui, né? E montei essa parte. Igual está aqui, ó. Está vendo? Está igualzinho. Vou colocar um do lado do outro para fazer o comparativo. Olha lá. Batendo legal. E deixa eu ver o que mais. Cadê? 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 Certo. Agora vamos para o suporte. Mas primeiro eu vou colocar a caixa blindada para adiantar o serviço. Caixa blindada vem aqui. Pesada que só. E são muitos parafusos, como você pode ver lá no fundo, né? São três, seis parafusos. Para isso, eu vou contar com uma companheira aqui. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre ela. Olha essa parafusadeira. Que coisa linda. Da DeWalt. E olha isso. Que legal, ó. Ó. Vai ter um torque muito incrível. Tudo da DeWalt tem muita qualidade. É um pouco caro, mas acaba compensando. Está vendo? Você pode fazer curva nos parafusos. E eu vou usar ela para apertar esses parafusos. Segurando o vídeo aí. Ah, tá. Faltou um detalhe aqui, ó. Essa borracha de vedação vai aqui, ó. Ó. Está vendo? Onde ela se encaixa certinho aqui. Vamos lá. Muita complexidade, muito trabalho, mas vale a pena. Aqui estão os parafusos que vão ser usados. E... Vamos colocar aqui, peraí. Aqui não é. Tem que ser um jeito que encaixa os seis. Três ali. Três aqui. Perfeito. Agora sim vem a peça por cima. Essas antenas você tem que tomar muito cuidado. E sempre caprichar nos detalhes. Porque... Uma vedação dessa aqui... Poder dar uma infiltração na antena. Vamos colocar aqui os parafusos. Opa. Vou dar uma adiantada para vocês, peraí. Aí, ó. Quando eu falo para vocês que a prática leva à perfeição... Da última vez eu sofri pra caramba para montar essa... Essa caixa blindada aqui, ó. Olha só o que eu descobri. Você pode pegar, passar o parafuso por dentro do buraco... E já jogar direto na borracha. Entendeu? Depois que tiver todos os parafusos colocados aqui... Aí sim você coloca lá na antena. Só que o que eu fiz? Eu coloquei... A primeira vez que eu montei é assim, ó. E fui colocando um por um... E era um saco pra poder mexer aqui, ó. Agora na segunda vez já... Pegou mais as moral agora. Vou colocar aqui o outro parafuso. Beleza. Vou deixar esse aqui cair. Fazer ele grudar na borracha aqui. E vamos lá, vem. Colocar os outros três parafusos. Prontinho. A nova estratégia já deu certo. Agora vamos usar uma chave aqui. E depois é a parafusadeira. E a parafusadeira é muito ignorante. Se eu chegar e entrar um parafuso desse aqui tudo torto... Vai ficar complicada a situação, hein. Agora uma pergunta aqui. Deixa eu ver o ângulo se tá certo. Pera aí. Pronto. Eu mudei o ângulo aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor pra vocês. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó, a antena com esse lado pra cima. Assim. Vamos desencaixar os parafusos aqui. E depois só vim com a parafusadeira e finalizar. Segura aí. Prontinho. E agora é a hora do meu xodó entrar em ação aqui. Pera aí. Pera aí. Opa. Olha aí que maravilha. Vamos lá. Tá preso já. Deixa eu virar o ângulo que vocês consigam ver melhor. Assim. Beleza. 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 Égua. Mas. Tá bem preso, hein. Vamos testar o lado de dentro também se tá preso. Preso. Cara, isso é uma mão na roda, velho. Até entortou a câmera aqui. Mas. Depois de montado vai ficar assim, ó. Precisão de uma mesa maior, cara. Tá complicado pra mostrar a antena desse tamanho, hein. Ó. Esse lado pra cima. Nunca se esqueça disso. Tá vendo? Até escrito esse lado pra cima. E aqui dentro a mesma coisa. Esse lado pra cima. Tá vendo aqui? Perfeitamente. Agora vamos colocar o suporte lateral aqui. Ah, tem esse aqui também, ó. Já pode aproveitar e colocar já. É onde vai passar o cabo de rede, ó. Vou colocar aqui, ó. Tem uma borrachinha ali, tá vendo? Uma borrachinha ali entre elas. Não tem mistério pra colocar não. É aqui embaixo, aqui, ó. Ó. Acabou. Acabou. Segurou. Segurou do outro lado aqui. Apertou. E... Pronto. Esse aqui é pra terminar de fazer a vedação onde o cabo de rede vai entrar aqui. Perfeito. Agora vamos colocar esse suporte aqui. Aqui não tem muito mistério. Você vai pegar o ângulo dele. Vai acompanhar as furações, ó. Colocou aqui. E... Pronto. Vamos colocar aqui. As presilhas e os parafusos. Selecionam as presilhas. Ou não sei como chama a nossa cidade, aí. Sei lá. Abraçadeira, alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Esse aqui vai aqui, ó. Ó. E aqui é onde vai o cano, certo? Vamos colocar aqui. Colocar aqui também. Interessante eles mandarem esses dois parafusos. Ele dá um aperto a mais. E evita também que fique frouxo. Porque com um você vai lá e aperta. E o outro você aperta o que está apertado. Então... Fica duplamente apertado, ó. É. Fica até ruim de rodar os dois juntos. É... Bacana isso, hein. E o cano vai aqui, ó. Vamos colocar o outro lado aqui rapidinho também. Aqui. Prontinho. Coloquei o outro lado. Esse parafusinho curva. Ele é bem aqui, ó. Tiro aqui. Ó. Onde ele vai aqui? Esse aqui vai aqui, ó. O vídeo pode estar ficando um pouco longo, mas... Eu quero que vocês entendam bem como foi montada. Porque eu procurei na internet e não consegui achar. Então, quanto mais detalhes eu conseguir mostrar pra vocês, melhor, entendeu? Se você quer já ver ela montada no final, você adianta o vídeo. Aqui você vai prender ela no passo a passo. Como se eu fosse um usuário normal. Igual vocês de casa aí. Ó. Vou colocar aqui. Pronto. Pronto. E nisso aqui você vai poder fazer a regulagem, por exemplo. O ângulo, entendeu? Vamos colocar o parafuso aqui. Vocês vão entender melhor. Ó. Esses são os parafusos dela, tá vendo? Ó. Esses parafusos vem aqui, ó. Ele já tem... Opa. Ele já tem a cabeça quadrada, tá vendo? Que já encaixa dentro desse buraco quadrado aqui, ó. Ou seja, na outra ponta só vai a porca e a ruela. Ó. Tá foco aqui também, tá vendo? E você pode regular o ângulo, tá vendo? E vamos aqui. Perfeito. Agora vamos ter que virar ela aqui. Opa. Não que a gente pode esquecer de colocar aqui desse jeito. E aqui assim também. Meio chato, né? Para apertar essa parte agora aqui. É bom se tivesse feito antes, né? Mas... Vivendo e aprendendo, né? E está pronta a antena. Está montadinha já. Agora é só colocar a tampa atrás. E prender o suporte. Vou deixar aí no final do vídeo para você ver como é que faz um suporte para colocar aqui. Sem usar a máquina de solda. Essa foi a montagem da antena. A outra tampa vai vir aqui, ó. Estava fazendo barulho naquela hora que eu fui colocar. Aqui, ó. Tá vendo? Colocou aqui. Complexa. Porque é muitas peças. Entendeu? Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar aí. E deixa um comentário aí embaixo. Achou fácil de montar? Já viu uma dessa? Você sabe de alguém que tenha? Deixa aí nos comentários. É muito importante. Valeu? Falou! Tchau! 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 Tchau!